Olha aí, imagem de circuito de segurança, registrou um assalto a um idoso lá na Feira Central em Campina Grande. Olha, esse idoso aí é... Eita, encurralaram ele aí, ó. Olha, nas imagens é possível ver que o Feran tava andando tranquilamente na região, tá? Ali na região de Carnes, né? Quando quatro homens e uma mulher surgiram em direção contrária com sacolas na mão. Olha aí, ó. Apesar de parecerem ser clientes, eles cercaram um idoso, tá? Em uma ação rápida. A mulher, de blusa cinza, parece ter aproximação às outras pessoas aí e tenta disfarçar, né? Mas logo em seguida ela vai embora com os outros acusados aí. A polícia não conseguiu identificar o que foi roubado. Olha aí a cena aí, ó. Eita, rapaz, desse jeito, ó. Tão me dizendo aqui que lá em São Paulo tem muito isso aí, ó. Nas feiras lá, né? Olha aí, ó. Meu Jesus do céu, levaram o dinheiro do senhorzinho, do idosinho, do velhinho, olha. Levaram aí, ó. Assaltaram ele, ó. Ele desesperador, meu Deus do céu, com as mãos na cabeça. Ah, uma póiva. Um dia é da caça, o outro é, né? O outro é do póivador, né? Um dia é da caça, o outro é do póivador. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eita, rapaz. Olha essa cena aí registrada aí, né? Ah, um policial vendo de longe, ó. Com mira boa, hein? Um policial de longe, com mira boa. Nem ocioso, com o dedo coçando. Hein? Olha aí, ó. Roubaram o idoso, rapaz. Chega pra cá aqui, chega pra cá aqui. Deixa eu falar pra vocês. Chega pra cá.